Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de Roblox. Estou aqui com o amigo da On-San. E aí, no dia mais feliz da minha vida, que o Peter me chama pra jogar, e na verdade me chama pro esgoto. É verdade, esse mapa aqui é o Esgoto de São Paulo. Foi sugestão da Turma lá pelo meu grupo do Roblox. Se você ainda não está no meu grupo do Roblox, é só procurar lá na parte dos grupos por Turma do Peter. É Turma, tá gente? É o jeito que eu gosto de falar. Eu não falo Turma, eu falo Turma, é a minha Turma. É a Turma do Peter. Turma do Peter Toys, daí você entra no grupo e pode sugerir o seu mapa de Roblox. E eu não faço a mínima ideia do... Só sei que eu encostei no negócio ali, eu acho que eu morre. Turma, esse daqui então é o jogo mapa do Esgoto de São Paulo. Esse daqui, ó, corrida nível 10, reciclagem, troque lixo por moedas aqui, missões, complete as missões e ganhe recompensas. Missões, ganhe moedas completando missões. Níveis, ah tá, beleza. É tipo um lugar meio aberto e a gente escolhe o que a gente quer fazer. Se a gente quer brincar de reciclar, se a gente quiser ser encanador, esse tipo de coisa. Eu vou tentar ir nessa corrida nível 10 aqui, porque eu não resisto a um bom hobby, né? Me dá um sap... Sim, Peter! Então só bora. Deixa eu ver aqui, tentar não encostar nessas paredes vermelhas. Pronto, passamos um trechinho aqui. Agora a gente vai continuar. Tem pilha aqui, olha, que doido. Ah, Peter, pra falar... Hum, já falei assento demais. É. Eu ia falar até que o esgoto tava arrumadinho, Peter. Ah, o que que aconteceu? Você caiu no xixi. É, eu caí numa coisa bem nojenta do esgoto, mas... Ah, é aqui. Mas parece que o chão andou, parece que o chão andou. Eu acho que é assim, então, você pode fazer as missões, mas todo mundo vem pra brincar no hobby mesmo, né? Você já percebeu... Olha, Peter! De novo! Você tá agarrando uma intimidade com esse lugar, hein, Peter? Tá caindo toda hora. Pelo menos aquela água ali tava menos suja. Aparentemente tava menos suja. Tem 10 minutos quando começa ali pra gente completar esse hobby. E agora eu já tenho 8 minutos. Aí, só bora. Agora vamos tentar, né, sem cair em algum lugar nojento. Acho que agora... Ah, eu entendi. O pulinho dele parece que é meio com gravidade reduzida. Mas, Peter... Amigua, você pega o controle e joga. Por que você não tá jogando? Porque eu não sou obrigado. Eu sou obrigado, tá no esgoto com esse cheiro fedoreno. Só reclama, é difícil. Tô falando. Esse mapa aqui tem gravidade reduzida. Olha o tempo que ele demora pra tocar o chão depois que ele pula. Até se acostumar com isso demora. É pra pegar essa pilha? Ah, era pra pegar. Obrigado ali. Eu vi alguém pegando e daí eu vi que era pra pegar. Ah... Quer ver? Já vai cair no esgoto de novo. Vai coletando coisa. Olha, quer ver? Já vai dar de cara no esgoto. Quer ver? Entendi. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Nossa, pior que eu quase caí no mesmo lugar. Inclusive. Será que a gente vai subindo de nível dentro do mapa se a gente for ganhando coisa? Porque eu sou aprendiz de encanador. Eu acho que no esgoto você vai descendo de nível. Ah, em vez de subir vai descendo. Vai descendo pelo ralo, né? Pera. Pera. Quase. Na pontinha ali de novo. Aê, só bora. A mamazinha Toy está aqui. Ela acabou de participar de outro jogo que eu fiz lá no canal Peter Games também. Bem, não vou dar spoiler, mas o jogo foi muito legal. Inclusive, está sendo um dos meus... Eu pisei no vermelho. O jogo foi bonzinho comigo, né? Até que eu parei de falar, porque eu sabia que ia dar ruim. Mas deixou. Mas tudo bem. Muito obrigado, jogo. Então, está sendo um dos meus jogos preferidos de Roblox. Eu vou contar o que é. Ah, para quê, meu Deus? Você acabou com a surpresa. Eu vou dar Spong. E a mamazinha Toy foi para o esgoto. Ai, meu Deus. Quase eu fui também. Aê, só bora. E agora? Só passar, né? Ó, outra pilha aqui. Ah, até que eu não estou tão ruim agora, eu acho, né? Ixi, só porque eu fui falar... Será que estava faltando pilha para você, Peter? Será? Por isso que você estava xoxo? Não, acho que não. Acho que é porque eu tinha que calibrar essa gravidade que tem aqui. Tem uma gravidade diferente no esgoto. É sério. Será que são os gases que tem aqui dentro? Essa água já não é de xixi, não, Peter. É, essa água está meio cinzenta, né? Eu vou falar do que é. Não precisa... Ah, quase! Quase, você foi lá provar de pertinho do que é. Quase! Eu não ia gostar de cair nessa água, nem um pouco, inclusive. É bom lavar o cabelo. Eu estou indo mais devagarinho aqui, gente, porque eu não quero cair, eu já estou tão longe. Olha lá no mapa, lá na parte de cima. Peter, se cair, cair de boca fechada, hein? É, pelo menos, né? Credo. Pera, e agora? Porque pode entrar... Oi? Pode entrar o quê? Oi? Por cima? Como é isso? Por cima? Ah, tá. É que eu achei que ia ficar pendurado. Porque se você cair de boca aberta, pode entrar lá com os teus bacilos vivos. Mortos também, né? Porque essa água aqui, eu acho que eles vão estar mortos. Podem entrar barata na minha boca. Credo! Pera! Ah, não! Ô, 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 jogou! Você não acha que está fácil demais? Não quer pôr uma parte mais difícil, não? Mas a água está clareando, Peter. Parece que ela está limpando. Será que a gente está passando pela aquela coisa de coleta de resíduos na água? Vai tirando e quando ela sai, ela sai limpinha. Pode ser, né? Eu queria só sair limpinha também. É o final? Fala que é o final, gente. Fala que eu consegui. Eu acho que sim, hein? Acho que eu venci esse hobby, hein, Tio Irma? Aê! Acho que eu venci esse hobby. Tô catando lixo pra reciclagem. Aê! Que legal, Tio Irma. Conseguimos, pelo menos, né? Eu achei que não ia passar daquela parte lá. Peraí, que vai ter mais um negócio aqui. E agora? Suba! Que isso? Eu tenho que cair. É sério? É sério? Não tem outro caminho? Vou ter que cair aqui? Ixi! Ok. Aê! Voltamos pro lobby! Olha lá, ganhei emblema. Emblema concedido. Peter Toss ganhou o nível 10 de... Gilva? Que? Não sei. Foi muito rápido. Não sei, Tio Irma. Só sei que deu bom, hein? Bom, vamos procurar outra coisa. A gente já passou pelo nível 10, então a gente não precisa ir de novo. Quando acabar esses 10 minutos, quando acabarem esses 10 minutos, o que acontece? Muda o nível. Daí se eu quiser ir pro lobby de novo, daí eu posso ir, entendeu? Bom, eu coletei algumas coisas. Será que eu posso levar pra reciclagem? Cadê o negócio da reciclagem? Era por aqui. Chapéu. Reciclagem aqui, ó. Troque lixo por moedas aqui. Eu tenho algumas moedas. Será que eu tenho que falar com ela? Você pode reciclar o lixo por pontos. Ajude a tratar o esgoto retirando os lixos que estão na fase. E troque-os na reciclagem e troca de pontos. Faça do mundo um lugar melhor. Só bora. Como eu troco? Tá. Ok. Como eu troco? Ah, eu acho que eu tenho que entrar, né? Eu acho que eu tenho que entrar aqui, né? Não, eu tenho que deixar aqui. Mas eu não peguei. Você não viu eu pegando lixo, amigo nosso ali? Eu vi, mas você pôs aonde? No teu gorro? Eu não sei. Será que é só encostar aqui e já entrega? Não sei, amigão. Não tinha lugar nenhum contabilizando seus lixos. É verdade, mas eu coletei umas coisas lá. Bom, não sei, não sei. Pode ser que... Sei lá. Eu peguei um monte de pilha, peguei um monte de coisa. Vamos ver outra coisa, então. Compre efeitos? Não. Top global? Chapéus? Ah, dá pra comprar chapéu pra jogar nesse mapa. Ah, não, mas eu gosto muito da minha coroa. Eu vou... O que eu posso fazer, então? Aqui, missões. Complete as missões e ganhe recompensas. Vamos ver, vamos ver o que ela tem pra me dizer. Hello, Peter Toys. Olá, poderia me ajudar? Minha furadeira acabou de quebrar. Ah, foi isso que eu peguei. Tá ali, ó. Peguei dois de cinco da furadeira e sete de dez da pilha. Ah, eu precisava, então, ter encontrado mais pilhas e mais três pedaços da furadeira. Não foi lixo que eu peguei. Viu, amedonça? Foram os pedaços da furadeira dela. Será que a gente volta no mapa nesses três minutos pra ver se a gente acha? Ah, tá aqui pilha! Ah, não vai tá só pelo... Ah, tá aqui a furadeira! Aqui, ó. Entendi. Ah lá, outro pedaço da furadeira! Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Ó, aqui, ó. Pronto. Da furadeira já foi. Da furadeira a gente já pode entregar. Ah, entendi. Ah lá, outra pilha! Ou é da furadeira? Não, é da furadeira. Faltava três pedaços, né? Eu acho que sim. Aí, pronto. A da furadeira já foi. Da furadeira a gente pode entregar pra ela. Quer ver, ó? Ah lá, cinco de cinco! Agora falta duas pilhas. Ah, se a gente não encontrar essas duas pilhas em dois minutos, a gente não fez nada. Aqui uma pilha. Aqui uma pilha. Amigo do nosso, só falta uma. Só falta uma. Me ajuda. Calma que nós temos dois minutos. Ah, mas é pouco. Me ajuda, me dança. Eu tô de olho, Peter, mas eu não posso inventar. Cadê a pilha? Pilha, 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 pilha. Tirma, vocês tão vendo uma pilha? Ah, tá aqui, ó. A pendurada aqui, ó. Pegou. Aê, só bora. Dois minutos pra entregar pra ela. E aí, fala, ó, eu fiz tudo. Agora ela vai dizer que eu já entreguei. Quer ver? Eu acho. Pera. Só bora. Olha lá. Dez, cinco de cinco e dez de dez. Muito obrigado! Aqui está a sua recompensa! Aê, turma! Que da hora! O que é a tua recompensa? Pra ter uma coxinha? Não, ganhei um emblema. Ah, eu pensei que era uma coisa de comer. Ah, ganhei uma furadeira também. Olha! A gente faz o que com furadeira, será? Guarda, né, Peter? Porque pode ser perigoso. Nossa, então eu acho que nesse mapa tem muita coisa pra gente fazer e pra gente explorar, hein? Mas vai ficar, então, pro próximo gameplay. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da ONCE! Tchau, pessoal!